E o único terminal urbano da cidade também é alvo de inúmeras críticas. Quem tá por lá é a repórter Jéssica Tábuas, que ao vivo conversa com a gente. Momento de integração, né, Tábuas? Bom dia pra você. Tudo bem. Pode ir, pode ir, pode ir. Não vai ter que falar de senão. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, além desses questionamentos todos, dessas situações que a gente já mostrou aqui inúmeras vezes no SBT interior, o terminal urbano de Aracatuba também é alvo constante de reclamações. Por aqui, os passageiros que usam o transporte diariamente reclamam bastante, Casa Grande, eu vou mostrar pra vocês, da questão dos bebedouros. São poucos bebedouros pra um local bastante movimentado, que tem esse fluxo grande de pessoas diariamente. E também a questão dos banheiros públicos, que segundo eles, estão precários. E olha, fora esse questionamento aqui do terminal urbano, a reclamação sobre a frota dos ônibus é a mesma. Há anos, ou seja, ônibus quebrados, ônibus velhos, ônibus sujos, sem condições, muitas vezes, de estar transportando passageiros, inclusive idosos. Eu mesma já passei por várias situações constrangedoras, viu, Casa Grande? Eu já tive que usar o transporte coletivo de Aracatuba pra uso pessoal diversas vezes, e me deparei com cada situação que, olha, eu realmente entendo que esses passageiros passam diariamente. Viu? É ônibus que atrasa, muitas vezes eles cortam a linha, a gente fica no ponto esperando, o motorista que acelera um pouco demais e acaba prejudicando, né, ocasionando acidentes dentro do transporte coletivo. Enfim, a gente já sabe de todas essas reclamações. Mas tem uma questão agora, Casa Grande, um assunto que tem gerado uma certa polêmica aqui na cidade, é que, segundo alguns passageiros, algumas linhas de ônibus da cidade de alguns bairros vão acabar, isso mesmo. Houve aí um remanejamento de linhas, inclusive moradores do bairro Manuel Pires fizeram o abaixo-assinado contra essa mudança, porque realmente eles não podem, não têm condições de ficar aí sem esse transporte. Eu vou tentar falar com alguém aqui pra gente ver como que é essa situação. O pessoal agora tá pegando ônibus, tá um pouco movimentado. Senhora, bom dia pra você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma reclamação sobre o transporte coletivo? Veio muita. Então, eu moro no Jardim Presidente e eu uso demais o Palmeira, que é o Porto Real, né? Então, agora virou uma bagunça. Não tem rua fixa pra passar. Ontem eu fui pegar uma hora, não passou. Hoje eu tava esperando o ponto que eu costumo passar, que é pra cima do SESI. Ele virou duas ruas pra cima e nós ficamos tudo lá. E pessoas idosas, teve que ir correndo. O motorista não esperou chegar na rua que não era pra passar. E tá a maior bagunça. Tenho muito, sim, a gente, né? Precisa, depende. Na hora que você mais precisa. O meu filho tinha a hora marcada no AME, nós chegamos atrasada. E foi um pouquinho. Complicada, obrigada, viu, pelo seu depoimento. Casa Grande, esse é um dos inúmeros depoimentos voltados aí pra reclamação sobre a empresa, que inclusive opera na cidade há mais de 45 anos. E agora tá completando cinco meses que a tua Transportes Urbanos Arassatuba renovou o contrato pra continuar operando na cidade. Sobre essa questão das linhas dos bairros, que houve aí esse remanejamento, segundo os moradores, a gente entrou, viu, em contato com a empresa, que não respondeu os nossos questionamentos desde sexta-feira. Já a Prefeitura de Arassatuba informou que vai entrar em contato com a empresa pra averiguar essa situação. Casa Grande. Não, eu fico inconformado, eu fico revoltado numa situação como essa, tá? Mas a gente tá tentando uma resposta aí desde a semana passada. Você liga na tua, ninguém te atende. Aí você manda e-mail pro e-mail que é pra gente, pra imprensa questionar respostas, também não atende. E tantas outras situações que a gente vai mostrando que se repetem. A falta de informação é não só pra imprensa, como também pra quem tá aí, ó, usando o transporte público. As linhas mudam de horário, não tem informação. Os itinerários são alterados e o passageiro não fica sabendo. É na base da bola de cristal, é na base do achismo, da tentativa e erro. Por quê? Quando chega lá, você não vê um cartaz informativo nem dentro, nem fora dos pontos. Não tem aí um site atualizado com informações realmente coerentes pra ajudar quem tá usando. Não tem um número de telefone que auxilie o passageiro nessa utilização. Os adesivos que estão instalados aí, as pessoas reclamam o quê? Que os horários estão desatualizados. Elas não conseguem utilizar o transporte público com tranquilidade porque informação falta. Informação falta também pra gente, viu? Tamo tentando, tentando, tentando e é sempre uma desculpa. Esse é o modus operandi, como se costuma dizer, da empresa de transportes. Eles preferem não comentar o problema, eles preferem não dar uma resposta pra população pra ver se assim apazigua a situação. Pelo contrário, aí que a gente fica mais em cima, aí que a gente cobra ainda mais do poder público. Aí me vem a prefeitura de Arassatuba, a gente solicita uma resposta, eles mandam, tem a cara de pau de mandar, falando que vão averiguar o que tá acontecendo. Como que a prefeitura, que concede o serviço a uma empresa privada, não faz o monitoramento e não faz a checagem da qualidade do transporte. Tem que a imprensa vir aqui e contar pra prefeitura que a concessionária que assinou um contrato há cinco meses, não tá respeitando as cláusulas do contrato, gente. Pera lá, meu povo, vamos lá, vamos me colocar a mão na consciência e ver que são milhares de pessoas que usam transporte público todo santo dia e sofrem com uma situação como essa que parece não ter fim. A gente não vai descansar enquanto não resolver a situação. É uma novela que já se arrasta há muitos e muitos e muitos anos. Tô no SBT interior há oito anos quase, há sete anos, melhor dizendo. E ao longo dos últimos sete anos, a gente vê reclamações do transporte coletivo. Parece que não evolui, não vai pra frente. Problemas tem? Prudente? Tem. Rio Preto? Tem. Tem também. Mas não na proporção como Arassatuba enfrenta. Vamos continuar acompanhando as informações aí sobre o transporte público de Arassatuba, que isso é claro, sempre atualizando pra você aí de casa.